Tijela à esquerda Três cruzes à direita Três cruzes à esquerda Furtam um mais três Todos para a esquerda Todos para a esquerda Sã que está aí desse lado Ou de repente para a esquerda Três cruzes à direita Furtam um mais três Três cruzes à direita Kuncemir Furtam um mais três Três cruzes à direita Furtam um mais três Três cruzes à esquerda Furtam um mais três Obrigado.